Em relação a essa questão, o processo seletivo do Hospital do Ceridó, eu, enquanto prestador de serviço de consultoria jurídica, diante dos reclamos repetidos pela Câmara de Vereadores de Caicó, juntamente com a Procuradoria, nós resolvemos elaborar uma pauta legislativa, propositiva, visando resolver o problema da gestão do Hospital do Ceridó de uma forma mais abrangente. E essa solução necessariamente passa pela descentralização da gestão do hospital, com a constituição de uma fundação pública para gerir o Hospital do Ceridó. A criação dessa fundação traria para os usuários do serviço do hospital uma série de vantagens, porque retiraria o hospital da dependência do sistema de administração centralizado da Prefeitura, no sentido de que, se precisar comprar um mais simples medicamento, ou mais simples equipamento, ou precisar do mais simples serviço de reparo ou de manutenção no prédio, ter que usar todo o aparato da Prefeitura de licitação e a burocracia da Secretaria de Saúde para que isso seja feito. Além, evidentemente, de que, uma vez criada a fundação, os contratos com os funcionários do hospital, eles deixam de ser contratos feitos com o município e passam a ser contratos feitos diretamente com a fundação, que terá direção própria, terá um corpo jurídico próprio, terá uma comissão de licitação própria. Foi o caminho jurídico, foi o caminho legal que nós vimos para se suprir uma série de dificuldades que o hospital vem enfrentando e que, diariamente, os nossos vereadores, os nossos dirigentes, vem levando isso ao debate na Câmara ou nas suas redes sociais. É claro que criar a fundação neste momento implica em se criar, também, um período de transição para a nova gestão. E, evidentemente, esse período de transição era um período que nós necessitaríamos de estabilidade, de manutenção do quadro de servidores que, atualmente, lá se encontra. e, consequentemente, com a criação da fundação, o processo seletivo que, atualmente, está aberto para o hospital do Ceridó, ele seria suspenso, ele não seria realizado em relação às vagas do hospital do Ceridó, ele seria postergado para o momento seguinte no qual ele pudesse ser realizado pela própria fundação a ser criada. Para isso, evidentemente, o que nós precisamos é que haja uma sinalização da Câmara Municipal de Caicó da sua presidência de que vai pautar esse tema pelo menos para uma sessão extraordinária no mês de janeiro em que o projeto de lei que nós elaboraríamos pudesse ser discutido e pudesse ser votado e por que nós precisamos de uma sinalização oficial? Porque tivemos, esse ano, um problema com o poder legislativo em relação à pauta do refis que foi convocado para uma sessão extraordinária em julho e a presidente simplesmente não pautou evidentemente e nós não pretendemos nem gostaríamos de trabalhar Natal e Réveillon e uma pauta do verão em janeiro elaborando um projeto de lei à toa para depois o legislativo simplesmente não se interessar em pautá-lo na discussão a solução desse problema ele passa necessariamente em poder executivo e Câmara Municipal de Caicó dar as mãos e caminhar de mãos dadas nesse sentido é claro que em sendo decidido pela criação da fundação quem já se inscreveu no processo seletivo atual não teria prejuízo em relação a taxa de inscrição paga inclusive viabilizaríamos aí uma forma ou de restituir o valor pago pela inscrição na vaga do hospital de Ceridó ou mesmo reabrir o prazo de inscrição do processo seletivo de uma forma geral para que ele possa essa pessoa possa se inscrever para outro cargo previsto no processo seletivo aproveitando o valor que já havia pago mas enfim até o momento essa questão é uma especulação porque para que qualquer coisa dessas venha a acontecer nós dependemos essencialmente de uma postura da Câmara de Vereadores o que cabia ao Poder Executivo era elaborar a proposta de pauta legislativa isso aí nós já fizemos e agora dependemos exclusivamente da opção que a Câmara de Vereadores deva tomar então era essa situação imagino que tenha esclarecido a situação que foi posta muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos tchau tchau tchau